Fala aloprados, tudo bom com vocês? Cara, hoje eu tô aqui pra fazer um review de uma nova arma. Peguei ela recentemente, cadê? Essa belezinha aqui, vontade do guardião. Arma corpo a corpo, né? Uma espada, a gente vai tá fazendo upgrade nela. Então, fui fazer uma análise dos ninjas que seriam bons pra usar ela e eu fiquei impressionado que a maioria dos ninjas nem é tão bom assim pra tá utilizando essa arma. Na realidade, arma nenhuma. Eu achei que os ninjas tinham um boost maior. Eu, de fato, nunca dei tanta atenção pra ninjas e eu acabei me decepcionando um pouco em relação a eles. Vou mostrar pra vocês o motivo. Então, galera, tô sem gota de chuva, cara. Infelizmente, minhas gotitas acabaram. Não vai dar pra botar ela nos 50. Então, ela vai ficar no 40 mesmo. Vamos fazer umas modificações de benefícios aqui. Ela tá com crítico, armadura, dano e dano crítico. Já é uma build razoável. Muitas pessoas deixaram ela assim, beleza? Eu, particularmente, acho que tem algumas modificações que podem ser feitas, tendo em vista que o bônus dela é após eliminar 5 inimigos em 15 segundos com essa arma, você regenera 25% do seu escudo, beleza? Então, quanto mais rápido você eliminar, mais rápido você vai regenerar seu escudo. Eu posso fazer uma build alternativa, né, que é colocar um Suga Vidas, né, pra poder regenerar não só o escudo, mas com uma vida. E eu posso fazer algumas outras builds alternativas. Você pode ver que ela tem muita velocidade de movimento e que ela tem alguns perks aí de defesa, né. Cadê os perks de defesa? Dano, dano crítico, velocidade, Suga Vidas e durabilidade. Não, cadê eu? Eu jurava que ela... Aqui, ó, um de armadura. O que que eu vou fazer nessa arma, cara? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixá-la do jeito que tá aqui. Não vou modificar nada. Por enquanto. Beleza? Eu já tenho uma arma dela criada ali. Eu vou só estar modificando aqui pra Fua Azul. É, galera, minha internet deu um pico aí. Eu atualizei o bônus aqui do meio pra roxo, mas foi sem querer. Deu um pico absurdo na net. Beleza? Mas vamos que vamos. Seguinte, eu quero mostrar aqui um pouco a respeito dos ninjas pra vocês, cara. É uma coisa que eu não sei se todo mundo reparou. Possivelmente algumas pessoas sim, outras não. O que que rola? Por exemplo, Sara Mestre das Shurikens. Ela não tem nada que venha aumentar a espada. Fogaral Dragão, cara. Não tem nada que venha aumentar a espada. Só aumenta em postura sombria. Por exemplo, é... Aqui, ó. Cadê? Aumenta a armadura em postura sombria. Mas não era isso. Causa dano adicional de espada em 35% quando tiver em postura sombria. A maioria dos ninjas são assim, cara. Fiquei realmente de cara com isso. Teve um ninja que eu achei que é essa Fiona Coletora, que ela aumenta um pouco. Causa 48% de dano a mais em alvos desacelerados ou com lerdeza. Isso com foice, tá? Deixar bem claro. Aumenta o crítico de espadas, machados e foices, tá? Outro aqui, né? Pra armas brancas. Não em geral, claro. Aumenta o dano de espadas, machados e foices. Então ela seria melhor ainda com foices. Mas ela aumenta também de espadas, cara. Então, assim... Eu realmente não achei muitos personagens que aumentassem o dano de espadas, né? Essa que a gente tá, uma espada. E eu fiquei de cara, né? Porque na minha cabeça, pelo menos, os ninjas aumentavam o dano das espadas de forma absurda. Pelo jeito, não erra muito bem o que acontece. Vamos estar entrando em uma missão. Vamos editar aqui. Posso estar errado? Se alguém tiver mais ninjas e tiver mais informações sobre o ninja, pode deixar nos comentários, obviamente. Eu não sou o dono da verdade. Isso todo mundo sabe. Eu apenas faço um conteúdo mostrando aquele pouquinho que eu sei, né? Pra galera. Vamos estar pegando um ninja pra combinar? Lupino? Não, Lupino não, né? Vamos ver. Fogaré é o dragão. Ótimo. Vamos ver quem tem aqui um bônus pra espadas. Acho que é o Lupino, né? Cadê? O Lupino tem crítico de espada, machada e foice, cara. Fantástico. Ótimo, Lupino. Pode vir pra cá. Ótimo. E vamos ver um outro aqui. Bom, aparentemente ninguém. Pelo menos não que eu tenha, lembre-se. Não que eu tenha. Postura sombria aumenta a velocidade de movimento. Ótimo. Pode ser. Meu conjunto aqui ficou bem fraco, cara. Extremamente fraco. Então, é bem possível que eu venha morrer muito nessas missões. São missões de high level. Não são missões de low level. Vou só estar testando aí um pouco as espadas. Beleza? Porque realmente meu personagem tá bem fraco. Além de ser um ninja, ele tá com três personagens ali no comando que, bom, são bem fraquinhas. Vamos dar um start na missão e já volto lá dentro. Voltamos aqui dentro da missão, cara. E a parada é o seguinte. Tô com duas espadas. Uma doada pelo Kai. Muito obrigado, Kai, pela doação. Que é essa aqui que tá full perk. E tenho essa aqui que tem apenas perks azuis e um roxo acidental. Vamos até estrenar as duas aí. Vamos ver o que vai rolar. Queria agradecer ao Kai aí pela doação, obviamente, né. E queria dizer pra vocês que em parceria com a Aquabux vamos estar doando Starter Pack. Dois VIPs no servidor da Aquabux, cara. E vamos estar doando também aí mil V-Bucks. Sorteando, na realidade. Não é doando. Vamos ver como é que vai ficar o dano dessa espada. Mais informações. Pode estar entrando no servidor da Aquabux aí. 85k. No Twitch deles ou no meu Discord. Ou no Discord deles, beleza. Sorteio possivelmente vai ser nessa segunda-feira. Então fica atento aí. 71k. Cara, eu não tô conseguindo bater muito com ela. Na postura sombria eu vou conseguir bater um pouco mais. 42k. 85k. A galera aparentemente bateu mais dano do que eu. Por algum motivo, cara. Eu tô batendo muito pouco nela. Não era que ela era pra bater. O click 2 dela, ela dá aquele pulo igual a espada do Barrel mesmo. O que é um pouco fantástico e um pouco complicado, né. Vamos tá diminuindo aqui o gráfico. O meu computador não está aguentando. Ótimo. Vamos dar aquele pulo. Cara, além do... Ah, eu tô no servidor americano também, né. Eu sou um gênio. Agora que eu fui ver. O servidor brasileiro tá tendo alguns bugs aí. Lá ia falar que eu era burro em questão do servidor americano, mas... Agora que eu lembrei que o brasileiro tá bem bugado. Por isso que eu não entrei nele. Pelo menos comigo, né. 85k. É, o que eu tô batendo nessa arma é 85k. Teve uma galera que falou que bateu mais. Deve ser em grupo, né. Não sei. Realmente eu não sei. Bater bem ela bate. Eu não vou mentir. Mas eu esperei um pouquinho mais dela. Ainda bem que eu não fiz um upgrade muito grande na minha, cara. Obviamente eu vou testar com mais algum. Aqui. Porque... Testar nunca é demais. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha mais... Alguns mobs aí. Ah, galera. Lembrem-se. Vai lançar o Atem. Esse vídeo vai ao ar antes do Atem ser lançado, cara. O Atem vai ter aí um teste aí hoje. Hoje não, menino. Amanhã. E, cara, eu vou jogar esse teste dele com certeza. Então pode ficar atento aí, cara. Que eu vou estar jogando o Atem. Não sei se fala nem é Atem ou se é Amtem ou whatever. Eu vou estar jogando. Postura sombria ativada. Vamos tentar dano a mais. 85K, cara. O 85K é o meu limite. Por algum motivo. Vamos ver com a outra espada. Bom, nada, né? Porque senão o sobrevivente vai morrer. Caraca, cara. Eu não achei... Ó, particularmente a galera falou muito. Eu não achei uma espada muito forte. Eu não vou mentir. Minha mulher vai morrer. Salva, vai, pega. Isso. Eu não achei uma espada muito forte. A galera gostou muito. Eu posso estar buildando de uma forma que... Não seja muito viável, talvez, né? Eu não tenho ninjas muito bons. Vou ser bem sincero. E os ninjas que tinham pra ser buildado com essa espada... Não estavam pados. Então, isso aqui é como se fosse quase um soldado com a espada usando, galera. Então, lembrem-se disso. A minha consideração é o seguinte, cara. Pra matar os Takers, obviamente ela vai ser boa. Mas não era uma... Não seria uma arma que eu colocaria na mão. Errei. Não seria uma arma que eu colocaria na mão pra ficar matando todos os tipos de monstros. Beleza. Seria uma arma que eu usaria pra matar Takers, né? Takers, não. Eu tô confundindo o nome. É o... Aquele monstro que atira monstros. Eu esqueci o nome dele. Mas, enfim. Eu realmente não sou muito bom das memórias. Mas... Eu não usaria ela pra matar qualquer tipo de monstro. Vamos ver aqui como é que vai ficar nesses... Nesses mobs aqui. Você pode ver que mesmo tá no solo. Matar ela mata, cara. A questão é... Ela... Eu não acho que ela tem uma eficácia pra ficar batendo em todo mundo. Não é igual aquela marreta que era mais... É... Digamos assim, tranquilo. A marreta matava todo mundo, cara. Ela aqui... Ela não mata todo mundo. Ah, morreu. Ela não mata todo mundo. Ela mata uma quantidade boa, uma quantidade razoável. Mas ela não é... Não sei. Ela não é... O estilo de arma que eu gostei. Não é o estilo de arma que eu curti, viu? Então, fica ao critério de vocês aí. O Paello... Ou... Não. Beleza. Vamos fazer um Storm Shest aqui. Vamos ver se... Se iremos dar conta. Cara, meu ninja realmente está muito fraco. Muito fraco mesmo. Eu preciso urgente de um ninja, velho. E quando eu digo urgente, é muito urgente, cara. Olha isso. É 5.000 Tide do dragão pra matar os mob, velho. Acho que eu não vou conseguir nem fazer o Storm, cara. Cara, olha isso, mano. Aí, ó. Olha o Shield recarregando a passiva dela. Isso é interessante. Mas, mesmo assim... Eu achei bem pouco, cara. Acho que... Eu acho que merecia mais... Achei que seria mais, né? A espada. De fato, não era aquilo tudo que eu esperava. O vídeo vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Obviamente. Muito obrigado por fazer, né? Parte aí nos meus vídeos. Hoje vai rolar... Antem. Daqui a pouquinho vai rolar Antem. Vai rolar live, cara. Vai rolar live full time, cara. E eu desisti do Resident. Quero deixar bem... 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 Claro. Que... Eu desisti do Resident. Porque eu quero jogar Antem. Beleza? Eu acho que Antem vai ser muito mais... Produtivo. É um estilo de jogo mais parecido com Fortnite. E... Deixei, então... O... Resident de lado. Até porque... O Resident já tem pessoas que já zeraram. E eu ainda nem posso jogar o jogo, cara. Eu já vi o zeramento. Eu já sei tudo que vai acontecer. É... O pessoal liberou o jogo pra todo mundo. E... No caso meu ainda não tem o jogo. Eu acho que não vai ter nem muita graça o Resident pra mim. Já vi tudo que ia rolar. Eu realmente... Eu broxei no Resident quando eu vi tudo. E não podia nem sequer jogar. Sendo que eu comprei antecipado a mais de um mês. Então... Um forte abraço pra todos vocês. Sinto muito aí por essa notícia do Resident. E fiquem felizes, cara. Antem vai vir... Nem sem pronunciar, né? Mas Antem vai vir aí. Vai ter live. E hoje vai ter o... Testezinho, né? Do... Do game. E espero que seja sensacional. Até a próxima e valeu! E aí E aí E aí